Fala, Pedro. Em cima disso que o Mansur falou, em cima disso que o Mansur falou, evidencia como é frágil o argumento do resultado, né? De como a gente ouvia anteriormente o Filipão dizendo de que, ah, o time não tá jogando bem, mas tá ganhando, preciso ganhar, preciso somar pontos. É justo, obviamente que precisa somar pontos, mas quando a gente cobrava, mesmo naquela fase do Grêmio, de somando pontos, quando a gente cobrava o Grêmio jogar um pouquinho melhor, porque o Grêmio tinha condição de fazer isso, e a resposta era essa, fica provado agora como é frágil, como esse argumento é frágil, porque a partir do momento em que o resultado não vem, e você continua jogando mal, o Mansur falou dos quatro jogadores de característica ofensiva, mas até se a gente for pegar o time do Grêmio, o time em si, o elenco do Grêmio, mesmo o 11, não, é um time pra estar onde tá, é um time pra estar ali brigando por essa vaga aí do oitavo, nono colocado, que vai pra Libertadores, você tem um Grêmio com o Rafinha que ontem jogou, que vem atuando do lateral esquerdo, é um jogador de absoluta qualidade de construção, você tem o Wanderson, você tem o Thiago Santos, que foi um jogador que ficou notabilizado por ser muito versátil, de ter chegado à frente, você ontem tinha a Alisson, você tinha a Ferreirinha, você tinha Douglas Costa, que mesmo sem condições ideais físicas, mas é o Douglas Costa, você tem o Borra, então assim, você tem um time pra você criar, você tem um time pra você jogar, e aí fica claro que aquele argumento, como aquele argumento era frágil e hoje o Grêmio tá batendo nisso, porque continua sem jogar bem, só que agora nem os resultados estão vindo. E aí, Pedro, Diogo, você precisa olhar, você pode até apontar o dedo em determinadas escolhas pro Filipão, mas o Filipão é apenas um personagem de um ano absolutamente acidentado e atrapalhado em termos de projeto esportivo, de um Grêmio que se anunciava forte, com capacidade de investimento, um Grêmio que iria ao mercado pra ter o seu grande ano, ele começa com o fim de um ciclo do Renato, que já era um time que, pelo menos, havia um ano que jogava com mais frequência mal do que bem, já era um projeto que naturalmente dava sinais de esgotamento, você parte pra uma tentativa de solução com o Tiago, você não tem a... Ela tem uma boa largada, mas o nível de exigência talvez não fosse tão alto, nos primeiros obstáculos, de fato, um rendimento que não era tão bom, mas o clube decide que não vai esperar e volta a recorrer, em vez de você olhar pro modelo de jogo, se olha de novo pra aquele recurso fácil a figura do ídolo, né? A figura do grande símbolo que vem pra ser uma espécie de xerife pra botar a ordem na casa. E aí toda a questão esportiva que envolve modelo de jogo, projeto de desenvolvimento de equipe, tudo isso vai pro espaço. E você tem agora um elenco que você olha e não consegue imaginar. Se você colocasse no papel no início da temporada o elenco do Grêmio, a última coisa que você imaginaria é que uma distorção tamanha a ponto do time estar afundado da maneira que está na tabela hoje. Mas você consegue entender isso melhor se você vai analisando cada etapa dessa caminhada tão acidentada. Ninguém imaginaria, né, Diogo, que ontem o Douglas fizesse fazendo seu primeiro gol nesse retorno ao Grêmio, né? Foi um golaço, um gol, né? Do padrão que o torcedor do Grêmio espera dele, mas como está demorando para acontecer, né? Não, inclusive teve episódios assim quando já estava 2x0, ele recebeu uma bola ali mais pelo lado e aí a vaia pegada o torcedor. Chega até a circular alguns vídeos de torcedores reclamando, assim, porque ele de fato não está fazendo morrimento. Da última vez que ele teve uma lesão mais séria, foi na Juventus, ele demorou de seis a sete meses para voltar. Ele conseguiu voltar, inclusive, até o Tite o chamou para a Copa do Mundo e ele se lesionou na Copa, né, depois daquele jogo da Costa Rica que todo mundo lembra. Ele entrou no segundo tempo e foi fundamental para aquela vitória da seleção brasileira. Eu já estou achando que o Douglas Costa é um jogador para o ano que vem, com pré-temporada, com cuidado maior da questão das lesões. Não consigo vê-lo rendendo o que a gente imagina no Grêmio, inclusive porque a situação do Grêmio é muito complexa, né? Ele chegou fora de forma ainda, sem ritmo e tendo que ser o salvador da pátria e não está conseguindo. A situação do Grêmio é mais, assim, assustadora, digamos, porque se olha para o time, como disse o Pedro, só tem selecionáveis. O Campas da seleção colombiana, o Douglas já foi seleção, o Diego Souza da reserva, a Vilha Sante joga no Paraguai e o Borja na Colômbia. Enfim, para onde você olha, Rafinha já foi de seleção brasileira, são jogadores assim, puxa, para ser 16º. Se eu tivesse que fazer um resumo e apontar dois motivos de por que o Grêmio está nessa situação, por mim é conta e risco, né? Dá para fazer um rosário, um programa só dos problemas do Grêmio. Mas eu citaria dois. O Grêmio demorou para fazer a transição de uma geração vencedora. Você vê que o Jeromel e o Kahneman não estão jogando. O Grêmio ainda não afirmou dois substitutos. O Jeromel está lesionado, o Kahneman tem um problema de quadril, o Michael era sempre a eterna solução, já nem está mais no Grêmio. O Grêmio não repôs, o Grêmio não conseguiu trabalhar adequadamente a saída dessa geração vencedora. E depois o Grêmio nos últimos anos vem contratando errado. As contratações, ou melhor, contratando errado é quase um oportunismo, porque tem contratações que a gente achava que não deram certo e não deram certo. Contratações que deram errado. Várias. Inclusive para essa questão criativa. Tiago Neves, Robinho, André, enfim. Tem um rosário de contratações aí que o Grêmio tentou e deram errado. E aí o Grêmio foi perdendo tempo. Não repôs a geração vencedora, contratava para tentar encontrar soluções e elas não aconteciam. E o tempo foi passando e o tempo foi passando. A ideia do Filipão tem um outro ingrediente agravante, que é uma ideia de futebol completamente diferente da que tinha o Renato, pelo menos. Que era o padrão que a gente está mais acostumado do Grêmio. A ideia de fechar a casinha primeiro para depois atacar, eu questiono, porque eu acho que as coisas não são tão estanques assim. O Grêmio trabalhou demais a ideia, e continua trabalhando a ideia de fechar a casinha e parece que, entre aspas, esqueceu a outra parte, que é mais complexa, que é de construção ofensiva. O problema do Grêmio, como disse o Mansur, é do meio campo. O Grêmio não cria. Não é um time associativo, que os jogadores se procuram, jogo apoiado, triangulações e cruzamentos que têm lógica. É cruzamento da intermediária, cruzamento lá de trás, e aí fica só no chuveirinho futebol clube. E de cara que tem o próprio elenco, né, Diogo? Falamos os três ao mesmo tempo. Então, espera aí. O Pedro fez uma pergunta, então vai ele primeiro, depois o Mansur e aí eu sigo. É só amarrar isso que o jogo estava falando em relação a essas escolhas do Grêmio. A chegada do Filipão, ela é incoerente, inclusive, com as características do próprio elenco que o Grêmio tem. Você olha para o elenco do Grêmio, é um elenco até baseado no que foi o time do Grêmio nas últimas temporadas, mas um time com jogo apoiado, um time que tinha uma coesão defensiva, mas um time que jogava com a bola no pé, um time que conseguia construir jogadores com essas características de um jogo construtivo, de um jogo propositivo. E você traz um treinador que rompe absolutamente com tudo isso que o Grêmio vinha fazendo nos últimos anos. A gente pode discutir a vinda do Thiago Nunes, que, na minha opinião, foi até uma boa contratação, o problema foi o tempo em si para ele poder ter trabalhado, mas a chegada do Filipão é justamente isso. Vamos romper com tudo isso que a gente veio fazendo nos últimos anos e vamos apostar simplesmente no figurão, no ídolo da torcida. A sua? Só completando, mais ou menos nessa linha do que o Pedro falou, porque eu acho que tem muito aí... Eu não consigo olhar para esse Grêmio e ver uma impossibilidade do time jogar bem. É o contrário. É muito de escolha de treinador. E mesmo a questão dos meias, se você tivesse uma sequência numa ideia, que você rompe inteiramente com uma ideia e traz um treinador que entende futebol de uma maneira completamente diferente. Eu não vou julgar aqui se está certo ou errado, se jogar de um jeito é correto, porque o futebol não funciona assim. O futebol é feito de convicções. A questão é que faltou ao Grêmio na condução do seu projeto esportivo as convicções. O Grêmio, mesmo do seu elenco, mesmo com perdas que teve, o Grêmio tem no seu elenco, por exemplo, volantes com capacidade de ter um pouco de jogo mais associativo. Em dado momento da temporada, inclusive jovens, em dado momento jogou o Darlan, em dado momento jogou o Fernando Henrique, jogadores com essa capacidade de dar um pouco mais de jogo ao Grêmio. Agora, a opção foi sendo para um modelo por vezes mais conservador e ontem por um atúmulo de jogadores de características de atacantes e que acabaram não dando essa elaboração. Legenda Adriana Zanotto